Yeah! Eu vendi muito todinho na escola e economizei todo o dinheiro na minha poupança. Agora eu vou poder realizar o meu sonho de comprar um avião! Yeah! Meu avião MLS 482! Eu comprei essa jossa e agora eu vou poder testar ele. Mas o meu papai não pode saber porque meu papai não gosta de avião. Ele acha que eu vou cair e vai fazer que eu vou acabar molendo. Quer saber? Eu vou testar meu avião. Papai não pode saber. Filho, sai daí, moleque! Você não pode dirigir um avião, filho! Volta aqui! Volta aqui, pirralho! Volta aqui! Não, eu vou te pegar, moleque! Você não pode levantar voo com esse avião. Sai daí, isso é muito perigoso para uma criança da sua idade! Não, 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 não! Volta aqui, volta aqui! Vem, volta aqui! Vem, volta aqui! Vem, volta aqui! Papai não me pega! Ah, droga Eu tô muito preocupado com meu filho Porque ele é muito pequeno pra pilotar um avião E provavelmente ele vai acabar batendo aquela porcaria Ah, droga Quer saber? Eu vou relaxar agora Porque agora não tem mais jeito, né? Ele já subiu o voo Uhul De boa Pelo menos o meu quadriciclo é divertido E peraí, o que que tá vindo ali? Ah, não Lá viu? Ah, ah Ah, meu filho Meu Deus Nossa, ele deu um rasante Mas ele não pousou O que será que ele tá fazendo? Filho, desce logo Daí, filho Eu quero te acertar, cara Ah, não, 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 não Nossa senhora Eita pera Nossa Ainda bem que ele não explodiu o avião dele Ele ia se machucar muito Filho, filho, filho Sai logo daí Nossa Ai, 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 ai um avião, papai, e fazer um parkour no guindaste. O que que você acha no guindaste? Ah, e até que eu acho uma boa ideia, rapaziada. O que que vocês acham? Já vai deixando seu joinha aí no vídeo, se inscreve no canal Brick Go, e vamos ver aqui o que que esse bebê-aranha vai aprontar no vídeo de hoje. Pelo que eu fiquei sabendo, eles vão ter uns traumas aí nesse parkour, mano. Cara, você tá pilotando ele erra, eu tenho que pilotar certo, papai. Peraí, relaxa, filhote, eu tô pilotando certo, porque eu sou um dos melhores pilotos de avião da região, moleque. E eu vou pousar certinho em cima do Maze Bank, você vai ver. Se você fosse o melhor piloto, você era piloto, você é herói. Eu não gosto de pilotar, por isso que eu não sou piloto, mas eu tenho capacidade, ok? É tipo vocês formarem em engenharia e trabalhar com tráfego pago. Uou! Aqui. Eu falei que eu era incrível nisso, gente. Eu consegui pousar o avião perfeitamente aqui no Maze Bank. Olha quem tá ali, é a Alequina! Cadê a Alequina? Ela deve ser engenheira que tá trabalhando de tráfego pago e não aguentou a pressão. Peraí, eu não vou poder deixar a Alequina que é uma vilã aqui. Não. Ai, papai! Agora vai, olha só, filho! Toma! Quer saber? Deixa essa Alequina aí. Vamos fazer a nossa super parcura, então, filho. Começando por aqui, ó. A nossa missão vai ser primeiramente pular lá naquele guindage. Você acha que consegue? Como que vai pular lá, papai? Você é louco? Só se você jogar teia! Se você jogar teia! Se você jogar teia! Se você jogar teia! Vem filho, vem filho Agora que você chegou, vem por aqui Toma cuidado pra não cair, hein filho Não pode cair, hein, calma aí Eu não caio, eu já cheguei no final Cuidado, cuidado, cuidado Agora desce aqui pra baixo, ó, perfeito Cuidado, você não vai cair, né filho Legal, o início do parkour Já tá feito, moleque watch Agora a gente só precisa subir até No pico do guindaste Que é o lugar mais perigoso Dessa cidade No pico do guindaste Você peitou Que merda Não peguei nada, filho, para de bobeira Aqui, peraí Vou subir mais um pouquinho aqui em cima Nossa, chegamos e aqui é muito alto Bem legal aqui em cima, né filhão? Aham, eu tô sentindo ventinho na cara Legal, tá, olha só filho Agora a gente vai ter que começar as nossas aventuras de parkour Só que você não pode cair Não pode, hein filho Tá, mas eu não caio Eu sou inensível, papai Eu consigo subir aqui, ó Você consegue, é feita, mas não cai Não, filho Ai, meu filho caiu Agora ele vai ter que pegar o avião Para subir aqui Filho, pega o avião E tenta vir aqui no guinástico Nossa, ele já tá lá Filho, cuidado, filho Cuidado, filho Cuidado, filho Ai, caraca Nossa, que doideira foi essa? Meu filho deve ter caído lá embaixo Ele deve estar muito machucado Filho, você caiu aqui? Papai, não, eu caí lá embaixo Claro que eu caí aqui Ai, caraca, tá tudo bem Parece que você se machucou pra caramba Eu acho que eu não botei na papai Ai, droga Peraí, desce então Que eu vou te levar no hospital Ai, ai, ai Me quebrei Filho Ai, papai Eu tô quebradito também, papai Ai, a gente se quebrou É melhor a gente ir pro SAMU Vamos pro... Oi? Vamos pro hospital Enfermeira, me ajuda Enfermeira, me ajuda Galera, se você gostou dessa aventura Já vai deixando o seu joinha E se você gostou desse vídeo Eu sei que você vai gostar do vídeo Que tá aparecendo na tela aqui agora Onde eu e o meu filho Fazemos muitas manobras De bicicleta, né, filhão? De bicicleta? Mas fazemos muitas Então vamos pro hospital Valeu, gente Tchau